Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Saúde afirmou que o SUS está preparado para conter a transmissão da varíola dos macacos no país. Segundo Marcelo Queiroga, até o final do mês, todos os laboratórios de saúde pública, os chamados LACENS, terão condições de fazer o diagnóstico da doença. O SUS está preparado. Enfrentamos a emergência de saúde pública causada pela Covid-19 e nós, desde o início, organizamos a nossa estrutura dos laboratórios para fazer o diagnóstico. Quatro laboratórios inicialmente, Fiocruz, Adolfo Lutz, Funed, que é em Minas Gerais, e o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós já duplicamos essa capacidade e até o final de agosto, todos os laboratórios públicos do LACENS terão a condição de fazer o diagnóstico.